Você pega o time do comercial, claramente é um time cansado, como o time de Bauru também é um time que vai apresentar cansaço. Quem tiver menos cansado, essa decisão de sábado, cara, ela vai ser decidida nisso aqui, não é nisso aqui não, é nisso aqui. Você pega assim, os caras estão muito cansados. A decisão vai ser quem tiver menos cansado. É isso, eu também acho. Quem tiver menos cansaço vai realmente fazer diferença nesse jogo. Lógico, pode ter alguns detalhezinhos que podem resolver já no primeiro tempo. Às vezes um pênalti mal dado e deu, às vezes um impedimento mal dado e acabou. Enfim, isso acontece no futebol. Agora o comercial tem que buscar alternativas de jogar bem, segurar a onda já no primeiro tempo, tentar fazer um golzinho no primeiro tempo e adversar o segundo. Eu, sem a opinião de vocês, no último sábado eu achei o Noroeste mais inteiro do que o comercial. É porque também jogou em casa, jogou a primeira partida da final. O Noroeste mereceu a vitória. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Noroeste perdeu a chance de ter matado o campeonato ali. Eu também já falei isso ontem. Agora o jogo é aqui. Essa disposição que você viu a mais do Noroeste tem que ter o comercial. E o comercial não pode... O comercial foi reativo praticamente o campeonato inteiro. Tomava gol, corria atrás do lucro e conseguia o lucro. Ou empatava ou ele ganhava. Agora não. Eu estou vendo, Morales, essa dificuldade. O comercial tomava um gol. Pá! Daqui a pouco o comercial empatava. Pá! Daqui a pouco o comercial virava o jogo. Foi assim boa parte do campeonato. Só que agora eu não estou vendo mais essa força de reação do comercial. Até pelo cansaço. Mas não precisou ainda. Ah, contra o Noroeste precisou. Então, agora vai precisar. Agora em casa vai precisar reverter esse resultado. Que nem contra o Votuporanguense. 1 a 1, 0 a 0. Ele não fez um gol aos 46 minutos do segundo tempo lá com o Chico? É, reverteu. Lá reverteu. Teve força para reverter. Aqui, lá em Votuporanguense... Mas aqui já não teve, né? Aqui já teve no jogo da volta, já foi mais difícil. Poder fazer o golzinho, poder fazer... Mas o comercial não sofreu tanto, né? Eu revi de novo os... Mas é porque o Votuporanguense também não era um time que fez o comercial sofrer. É diferente do Noroeste. O Noroeste vai fazer o comercial sofrer. Mas o Votuporanguense lá, lá em Votuporanguense, contra o comercial... Lá, sim. Para mim, o Votuporanguense foi melhor que o Noroeste em casa. Muito mais futebol. Foi mais agudo, né? Mais agudo. Mas o Noroeste tem mais time, né? Que o Votuporanguense. Eu também acho que tem mais time, tá? Mas o Votuporanguense apresentou um excelente futebol, Rocha. Um futebol moderno. Um volume, né? Um volume. Que jogo. Então, assim, o comercial, pela primeira vez, pela primeira vez, vai começar uma partida de futebol precisando reverter o resultado. Ele não passou esse resultado no campeonato inteiro. Vai ter agora salvo contra o Noroeste. E a volta de dois ou três jogadores do Noroeste. Pereira e mais dois jogadores que vão voltar para esse jogo. Você acha que o Noroeste tem mais time que o comercial no papel? No papel, sim. No papel, no leste, tem mais time, sim. Jogadores mais experientes que o comercial. Agora, o comercial mostrou diferente dentro das quatro anos. Agora, eu fiz essa pergunta na coletiva. É que não dá tempo de colocar a coletiva que o Gustavo Marciano nos concedeu no último sábado, né? Ontem também não deu tempo. Mas eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, Gustavo, você acha o time do Noroeste mais cascudo, mais experiente? Ele foi contrário. Ele falou que não. Ele falou que o comercial também tem. Tem o Boré, que é experiente. Tem o lateral direito também, que é experiente. Que é subir para a Série A3, para a Série A2. Então, ele falou que é igual. Isso cabe discussão. Segundo ele, foi que tem igual. Isso cabe uma discussão porque simplesmente o técnico do comercial pode dizer nessa discussão de quem é melhor, respondendo com uma pergunta bem simples. Quem fez a melhor campanha o campeonato inteiro? Não, não, não. Não foi que eu perguntei quem é melhor, né? Não, mas ele pode dizer isso, né? Vai ser uma bela final. E o comercial precisa conquistar um título na sua história. Ele precisa realmente conquistar um título. Mas eu acho que o comercial tem condição para isso. Para mim, gente, é uma vitória simples. E eu vou repetir, eu prefiro o comercial jogando por vitória do que por empate. Eu conto muito com a presença do torcedor.